Agradeço a Deus em primeiro lugar e a vocês todos. E o meu João, cadê meu João no tom? Vocês merecem. Tá louco, Luciano? Me desculpa, louco. Antes de tudo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim perdoamos a todos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixais cair em tentações e livrais de todo mal assim seja. Que Jesus abençoe essa população que é minha, a ti especial e ao programa. A senhora beijou as fotos com cheiro de cimento aqui, tira em prontas. Faz uma ótima. Bom, essa mesa que a senhora está vendo ao meu lado, eram todos os lixos da casa da senhora que a gente juntou e transformou numa mesa. Atrás dela, uma churrasqueira, uma pia, um deck no piso. Ou seja, aqui a gente tem que provar que o gaúcho sabe fazer churrasco. Aí a gente vai entrar na casa da senhora. Quando a gente passava dessa porta aqui, como é que era? Era um sofá, aí eu não posso nem falar, era um sofá que tinha. Não era nada de esquitagem, eu te garanto. Agora a primeira grande coisa que eu quero te mostrar. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu não pude passar desta porta. Aqui não dava, não dava. Lu, não dava. O que tinha que dar? Tinha a roupa, a sacola que a gente fazia reciclagem, não dava. E tinha as camas que a gente dormia, tu sabe, a gente dormia lá no refeitório para endireitar as camas. E eles estavam comprando as camas, os lixos para a gente passar para cá, era isso. Vai bem pertinho da porta. E quando abrir pode entrar, tá? A bagunça virou isso aqui, ó. Entra lá. Tá doido, que é isso, Jesus Cristo? Cara, eu tô vendo, eu tô sonhando. Lu, vocês são fantásticos, meu Deus do céu. Esse é o quarto das meninas. Olha a produção, a todos aqui que trabalharam. A gente fez um banheirinhozinho. Olha que Deus abençoe. Fizemos um banheirinho novo. Valência, que é a TV Globo, meu Jesus. Ó, então a gente fez um quartinho. Tá doido, tá doido. Olha o que tem de armário. Deixa eu... Mas tá doido, bonita, isso aí. Olha, mundo, Brasil, sei lá, quem tá me ouvindo, quem tá me assistindo, quem tá me vendo. Isso não existe. Isso não existe. Agora, tem uma coisa, querido, que eu vou te falar depois, Lu. Uma coisa e tu vai me entender. Olha o que tem de armário. Olha a iluminação natural, olha pra cima. Aqui era a sala que a gente ia fazer, a sala que ia ser dos computadores. Mentira, isso. Tá doido, guri. Não, mas eu tenho que falar, é tudo que eu tenho que me falar. Olha, olha, tudo novinho. Maravilha. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu não mereço isso. Mas só uma coisa sincera, que eu quero mostrar a casa pra você toda. Fiquei louco na senhora. Sem palavras. Louco. Gostei muito. Eu acho que... E eu também. O que sobra nesse coração... Não, não, não. É modéstia de vocês, mas eu amo vocês. Olha, eu amo ser humano, como é bom a amar. Agora olha pra mim. O que eu vi nessa casa aqui, algumas coisas eu fiquei muito feliz. O que tem de amor aqui dentro, o que tem de carinho e tal. Coisas me preocuparam. Tenho que confessar. Eu acho que daqui pra frente, a senhora tem que... Eu vou ver se eu consigo ajuda pra senhora se organizar. A senhora tem que deixar a gente entrar pra te ajudar nessa casa. Mas com certeza. Hoje, aqui, a gente vai dar todas as ferramentas. A senhora tem o mais importante, que é amor e bondade. Hoje, a gente vai equipar a senhora com todas as ferramentas pra organizar. Eu aprendi na vida, tirei a palavra da boca, que quem ama diz não. Também. A senhora diz não? Não. Quem ama diz não. A gente dizendo sempre sim acontece isso. Fica bagunça. É isso. Então, a gente, por horas, tem que dizer não. Quem ama tem que dizer não pra ensinar aquilo. Eu vou te ajudar. Eu quero a tua ajuda. Eu vou te ajudar a botar a gente aqui dentro, que vai te ajudar a dizer não. Com certeza. O não, às vezes, é mais importante que o sim. É o que eu te disse. Quem ama diz não. Que bom ouvir isso da senhora. Obrigado. 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 Por tudo, tá? Vamos ali. Vamos lá. Vamos ver. Eu disse, é que eu sempre dizia sim, diante assim da... A senhora dormia onde, no caso da senhora? Ali, naquela... No refeitório. No estrado de madeira. É. E aqui era o quê? Aqui era uma... É onde botava as crianças, botava o rádio. Tinha uns roupeiros aqui pra guardar. Entra lá. A demanda precisa... Bate, bate. Pode vir, pode entrar. Tá doido. Que isso? Deixa eu rir. Cada um estravado da sua maneira com choro ou com lágrimas. E a mistura de tudo. Deixa eu rir. Essa é a sua camisa, já que a senhora Dória gosta de dormir em sua casa aqui. Com a bicama, com a sua sala de costura, do lado da sua salinha, que a gente não encostou A minha cama tinha até pregado antes, que era parecida, mas não assim. Mas tá doido, gente. O que é isso? Vamos passear. Bah! Bom, enchei uma casa de brinquedo. Botamos esse negócio de box aqui, ó, pras crianças extravasarem as suas energias. Tá, com raiva, assim, bife, 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 bife. Entendeu? Aqui a gente não mexeu. Não, eu sei. Bom, quando a gente passava desta porta aqui, o que a gente encontrava? O nosso refeitório, a rampa pra cima. Você chamava aquilo de refeitório? É o refeitório, mas nós comíamos ali. Porém, não tinha mesa pra comer nem cadeira. Tinha uma mesa só, mas ali tinha que ir dar uns e saiu outro. Tinha prato na casa? Prato de plástico, pouco, colher pouca. As pessoas, o comunitário, eu sempre digo, o comunitário, antes de tu nos conhecer, o comunitário nos abasteceu, foram as nossas muletas de todos esses anos. As crianças comiam umas baciazinhas de plástico já. Mas era aquelas coisas, era de plástico. Entra logo então, depois a gente conversa. Vai, vai com tudo. Tá doido. Tá doido. Vai até lá na frente. Gente! Tá doido! Oh! Que isso? Não, não. Para lá, deixa eu olhar. Agora a senhora tem uma sala nessa casa. Tá linda. Ai, não, não. Ai, não, não. Tem nem o que dizer. Olha aqui. Emoção não se descreve, tá? Luzinho. Olha a senhora. Emoção, a gente agradece uma parte, as coisas, mas a emoção de estar com essas coisas, porque olha aqui, Engraçado, eu pedi, vocês são interessantes. Eu tenho que falar depois, eu tenho que, dá para agradecer depois. Tudo, tudo. Não vai me deixar assim, eu agradeci, é todo mundo. Os daqui, os de lá e vocês. Tá doido, olha aqui. Mesa para as crianças comerem, que não tinha mesa nessa casa. E olha a cozinha que a gente fez para a senhora. Vem cá. Doida! O que é isso? É incrível, não tá? É incrível, não é? Não, eu acho que é isso. Vai, vai, vai. Vai, tia, vou lá. Nossa, vou lá, Jesus, tá doido. Olha aqui, para não queimar a ponta dos pés da aveira, vai. Sai. Olha aqui. Vai entrar naquela salinha ali para você ver. Não, mas eu tenho que falar, né? Vamos me deixar eu falar. Vem cá. A minha coitada estava... Porra! Que isso, viz de mãe. Tá doido. Tudo que a senhora está vendo nessa casa aqui, as mesas, os móveis, principalmente os utensílios de cozinha, que a gente... Tudo foi a Toque Stock que deu para a gente, tá? Eu queria até falar do Toque Stock uma coisa, que a Toque Stock criou agora o Toque Presente. Que você coloca o valor que você quiser em um vale e presenteia quem você gosta. Ou seja, quer dar um presente final de ano na Toque Stock? Toque Presente, você vai lá, bota o vale com o valor que você quiser e dá de presente de Natal e é um belo presente. Mas por que que eu estou falando do Toque Stock aqui tem a ver com a Dona Conceição? A gente botou prato, copo e talher para todos os seus filhos. Todo mundo agora vai ter um prato, um par de talher e um copo para se alimentar. A gente encontrou a dispensa, era de uma bagunça, Dona Conceição. Mas a gente queria arrumar aí nos fundos pratos. E a parte de comida tem que organizar. A reforma que a gente fez, muito mais do que de decoração, foi na tentativa de organizar. Não é fácil uma casa com 53 filhos, muitos adolescentes. Então a gente está organizando. Então vai ter uma dispensa, vai ter uma cozinha, vai ter lugar para sentar e comer, vai ter lugar para sentar e ver televisão. Então tudo vai ser mais claro. A vida está mais organizada. Vamos ver lá em cima, eu quero te mostrar mais uma coisa. Vem cá. A gente fez questão de deixar todos os acabamentos da cara. Então a gente não mexeu na parte de azulejos, de porcelana que estava feita. Porque é bom para a criança botar a mão, não suja. E é para isso que fizeram mesmo, foi meu grande amigo. Você viu o grafite, que bonito que o seu nome é a Conceição. Foi um grafite.